Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Dragon Blox E hoje iremos fazer uma coisa, uma loucura aqui dentro do jogo Que a gente vai lá para o céu Sim, hoje eu, Alex e Bacati iremos morrer aqui no Minecraft E vamos para o céu, porque lá a gente tem um treinamento muito, muito forte Muito difícil, que é contra o Sr. Kaio, entendeu? Que ele vai ensinar pra gente o Kaio Ken A gente tá atrás do Kaio Ken, só que a gente que eu digo É eu, Alex Monte e Bacatinho Gente, vocês estão prontos para o Kaio Ken? Sim, eu acho que eu tô com medo E você, Alex Monte, você está pronto para o Kaio Ken? Tô preparadíssimo, Pedrão O Alexinho, gente, pra quem não sabe, ele tá meio doente Mas tudo bem, gente, o Alex tá aqui pra gente seguir saga Senão o Alex vai ficar muito pra trás, entendeu? Mas a gente, pra quem não viu, no último episódio fizemos o Super Saiyan 3 Eu não vou te valer aqui, porque ele acaba muito rápido, beleza? E, gente, a gente ainda não conseguiu ver os comentários Que vocês comentaram aqui e melhora pra gente Pra gente carregar o Ki e tudo mais Mas no próximo episódio a gente vai ler tudo E vamos saber qual é a melhor forma da gente Aguentar o Super Saiyan e tudo mais O pessoal me falou algumas vezes Que é o Spee e o Will também Que aumenta, na verdade, o Will Ele aumenta o poder de Ki, né? O poder de, tipo, o Kamehameha, ele aumenta Que é o Will É, ele tá falando Eu, Bacatinho e Alex Estamos aqui, ó, com 13 mil de TP Na verdade, 12 mil praticamente Eu já tava com mil, entendeu? Então todo mundo fez dois 18 mil Você tá com 18 mil? Eu não gastei Ah, é, o Bacatinho gastou, verdade É verdade Ele não gastou Mas a gente fez lá, gente Até a gente chegar uns 12 mil, 11 mil, entendeu? Cada um, a gente foi treinando A gente foi dividindo, entendeu? Então foi eu, Bacatinho Bacatinho e Alex Eu e Alex, entendeu? E a gente dividiu Uma coisa que eu percebi Que vocês comentaram também É que o meu óculos quebrou, né? Meu óculos tá quebrando Então eu tirei ele Pra mostrar pra vocês Sim Aqui na minha tela Ele quebra Meio que Eu tava perguntando pra vocês Como ativa o óculos Mas, gente, parece que a textura Bugou o óculos e não tá aparecendo Mas a rachadura do óculos Tá quebrando Pra mim tá quebrando aqui já, entendeu? Então eu vou Pra mim tá normal Eu vou tirar ele aqui Vou deixar ele aqui pro ladinho, entendeu? É, assim, tipo, olhando Fica normal Mas eu vou deixar sem óculosinho aqui Por agora, beleza? Mas, gente, estão prontos pra morrer? Não, pra parar disso Se morrer, a gente tem que aprender A skill de voar Então vamos aprender a voar Ai, meu Deus Aprendi a voar Tá Ó, e uma coisa que eu vou aprender também, gente É sentir que Então eu aprendi aqui também Sentir Ah, eu tenho que pegar a mente Vamos pegar aqui a MND Sim Ó, vou pegar aqui sentir que Por quê? Eu sentir que eu consigo ver Os seus que Aqui em cima da cabeça E se eu evoluir isso É sério? Eu vejo a sua vida também, entendeu? Mas é só nós Não, eu consigo ver Todo mundo De todos os mobs, entendeu? Verdade Então aprende a sentir que O abacaxi tá com zero de quilo O abacaxi tá com zero Não tem mais espaço na mente É, você tem que comprar MND Você vai tentar ver Comprar MND Aí você vai comprar cinco E assim você pode comprar E, gente, vocês devem estar se perguntando Por que a gente aprendeu tanto TP? Por que a gente pegou tanto TP? Por que a gente vai aprender o Kaioken? E o Kaioken a gente não sabe Quanto que é, entendeu? Então se a gente chegar lá no Kaiô E ver o que é A gente vai ter que voltar, né? Então já vou pular aqui Pra gente perder vida Vamos ver? E como é que foi? Ai, meu Deus Ó, pra voar eu já vou ensinar pra vocês Mas, ó Vamos se matar aqui, gente? Eu não levei dano, não Você não levou dano, não? Não Tá, ó, eu vou aqui virar o Super Sardin E vou matar o Bacatinho e o Alex, entendeu? E depois eu vou dar Barraquinho aqui em mim, beleza? Pra gente ser mais rápido Vai, eu vou matar O Pai é fraco, gente Sim, eu resisto bastante Ó, Super Sardin 2 Vamos lá Beleza? Tá matando? Boa, vai Agora eu vou matar aqui o Alexzinho Boa, o Alexzinho morreu E agora, gente Alguém me dá Barraquinho? Ah, não Eu consigo virar sozinho, né? Então eu vou dar Barraquinho Vai, Barra Kill Boa, consegui Beleza E agora A gente tá no céu Tá pega Olha que doido, galera É pra cá que o Alex e o Bacatinho Mano, é a minha primeira vez É É porque eu sou Oi, eu sou o Goku Mano, é a primeira vez que eu vim aqui pro céu O Alex e o Bacatinho já vieram aqui, né? Porque o Alex morreu lá no primeiro episódio E o Bacatinho morreu no último, né? Então, mano E aqui É o templozinho É, no penúltimo E aqui é o templozinho do cara que vai reviver a gente Ele tá meio bugado Ah, relaxa Que você já vai aparecer Ó, ele tá meio bugadinho Mais legal da textura, beleza? E aqui tem Reencarnar Reviver de graça E ficar em outro mundo Ó, infelizmente você morreu Mas não se preocupe Com o seu espírito Você, com certeza Vai para o céu Então, pra gente reviver A gente tem que esperar 4 minutos E pra reencarnar É na hora Mas a gente perde tudo, entendeu? Ô, o que que é que você gosta de 00D? Tem dias? Ah, sim Se você morrer muitas vezes Você pode ficar dias aqui, entendeu? Ou, você tem que me brinca, mas não Relaxa, ok Relaxa Ó, mas a gente nunca chega no dias, entendeu? E aqui é o famoso É o famoso caminho da serpente, Bacatinho Aqui é o caminho da serpente É, caminho da serpente, caminho do dragão Não lembro se agora é caminho da serpente e dragão Porque ele é grandinho, hein? Mano, como que é? Nossa, que grandia Abacatinho não viu nada Mano, deixa eu virar aqui o super sajinho Porque é maior que é isso? Aí, beleza Consegui Bom, agora é o seguinte Volta aqui pra... Abacatinho O que que você tá indo? Relaxa, menino Eu achei que ela foi aqui Menino, se a gente for aqui hoje A gente vai ficar 20 minutos de episódio Aham É sério? É muito longe É muito longe Mas, ó É o seguinte A gente vem aqui pro céu também A gente vai seguir o caminho da serpente Pra ver se a gente sabe Acho que o senhor caiu do norte hoje Mas eu acho que é um pouco difícil Mas a gente também tem que treinar aqui, ó O nosso voo A gente aprendeu a voar Que é uma habilidade de voo Pra gente voar A gente vai pular no céu E apertar F E a gente voa Olha isso Ai, meu Deus E a gente pode voar Olha que louco Só que a gente tá bem lento ainda Pra voar, entendeu? Ele é bem lentinho Mas voa, meu querido Vai, Abacatinho Você consegue voar? Abacatinho? Abacatinho Ai, Abacatinho Ai, Abacatinho Qual que é o botão? É apertar F no ar, meu querido Aperta F Aqui Eita, contigo mesmo Sim Só que é o nosso que vai embora É, ele vai A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado E a gente também precisa aumentar o nosso voo, entendeu? Pode voar em qualquer lugar Ó, eu vou comprar aqui um pouco de M&D E vou aumentar aqui o meu voar Ai, Abacatei É um pouco caro Esses negócios de aumentar a habilidade, gente Porque o Mind É muito caro o Mind, entendeu? Sim Então é um pouco difícil É o mais caro, não é? Sim O bom é que a gente aumentou aqui, entendeu? Pra gente poder aumentar mais do que 500 aqui, entendeu? Então acho que vai ser um pouquinho fácil Mas, gente Estão prontos pra enfrentar o caminho do dragão? Ai, vai nessa cobra chegando Eu não vou voando, não Porque eu ainda tô um pouco lento, entendeu? Mas eu vou andando assim, normalzão no R Que é rápido Ah, até que tá voando aqui rápido Ô, gente O que é isso? Pode ir, que eu dou TP Você vai dar TP? Você falou que é 20 dias pra chegar aí Menino, mas é muito longo mesmo, tá? Então Oi, Alec Tô passando pra você, hein Alec, vai correndo Eu acho mais fácil, meu querido Você vai gastar muito chaca Se você... Aqui, na verdade, né? Se você for correndo assim, meu querido Mano, mas o negócio é muito longo, meu Deus É aqui do lado, já? Aqui do lado, menino É lá na frente Do lado Sim, é tipo enorme, meu querido Acho que é mais de 6 mil blocos Gente, alguém marca TP aqui, pelo amor de Deus Quando a gente achar o seu caiu Alguém marca TP aqui pra gente voltar Senão a gente vai ter que voltar tudo Ah, tá Spallpoint? Marca, não Marca, marca a coordenada Marca a coordenada aí Não marca Spallpoint, não Calma Marca a coordenada aí no chat pra gente, entendeu? Vou até abrir aqui no vídeo Se a gente, se o Bacaxi não conseguiu, entendeu? A gente tem aqui Mas tudo bem Vamos seguir, gente Ai, meu Deus Será que a gente acha o seu caiu hoje? Cara Acho que sim Acho que sim 6 mil blocos, né? E vai ser muita coisa Ó, e lá no seu caiu do norte Ai, a gente tá sem negócio Eu tô sem ki Nossa Vai ter que ir correndo Mas relaxa Que a gente não perde fome Isso que é o bom, no céu Vou embora, vou embora Galera Não voa não, Alex Você tá perdendo Aperta F Preparar de voar Ai, cara, Alex Voando? Sim Ó, eu vou deixar aqui meu que carregando Porque, gente Senão a gente vai chegar lá Ai, a gente não vai ter que ir pra voar, entendeu? Tu vai cair Pera aí, gente Ai, ai Bacaxi, olha aqui atrás Vem cá Vem cá Tô indo Tô indo Vem cá Peraí, eu já tô indo Tô indo Vem cá, pra te mostrar o negócio Pode mostrar, eu tô vendo Olha aqui atrás, vem cá Eu tô vendo, Pedro Não, não tá vendo não Vem cá Na moral Não, ele não quer ver o que eu quero mostrar pra ele Mas também Ah, voou Que raiva Deixa ligado Que raiva Deixa ligado Mano, no céu Vai demorar muito Tá chegando Ai, meu Deus Você quer notícia Boa notícia ruim Você que nem quando eu era pequenininho Tá chegando Tá chegando Tá chegando Mano, no céu Tomara que os 11 mil de TP que eu tenho aqui Dê pra gente comprar o Kaioken, gente Porque no próximo episódio A gente vai comprar o Kaiokenzão E eu acho Ah, na verdade, gente Eu acho que a gente pode conseguir TP aqui também Porque ali funciona igual a maçada do tempo, entendeu? A gente pode treinar ali também No seu Kaiokenzão Então a gente não tiver TP A gente pode treinar ali também Caraca, vai ser legal, hein? Vai ser muito legal A gente perde vida aqui? Hã? A gente perde vida aqui? Tipo, eu dou dano em vocês? Eu dei dano em vocês? Ah, perdi já Cara, não sei É, então Porque se a gente bater aqui no céu Não sei se a gente vive Se a gente morre, entendeu? Cadê o chão aqui? Cadê o chão? É, a gente vai ter que seguir aqui na nuvem Vai na nuvem, vai na nuvem Cabou o que? Eu falei Ah, carregou? Carregou? Carreguei nada Eu tô lá Vem cá, agora eu vou chubar você Eu quero ver você voar Caipa, caipa Quero ver você voar agora, vai Ah, eu não Olha, tá voando ainda Que raiva Mano, ó Seguinte, gente Eu, Alex e Ibacate Vamos seguir aqui o caminho da serpente Vai demorar muito Então no próximo episódio A gente vai aprender o Kaiokenzão, beleza? Eu não sei se a gente consegue comprar O Super Saiyan Blue Acho que vai ser muito caro Se eu não me engano Ele é cinquenta mil de TP Pra gente comprar O Super Saiyan Blue, entendeu? Então a gente vai ter que marcar Waypoint Cinquenta mil Cinquenta mil Então a gente vai marcar Waypoint lá no O Sr. Caio do Norte E vamos também marcar Waypoint lá no Revive, entendeu? Pra gente quando quiser vir aqui A gente morre da TP E a gente já fala com o Sr. Caio do Norte, entendeu? Tem que marcar ali Alguém marcou já, né? Você marcou, né? Alguém É o Ibacate O Ibacate marcou no chat, gente Eu vi Eu vi Tá o Ibacate? Não, tipo assim, Pedro Eu marquei Mas o Esteja Certo É o Arítimo Aí eu batancei Mas eu abri aqui no vídeo Só pra assistir Caso o Ibacate marcar errado Eu abri aqui no vídeo, entendeu? Mas tudo bem Eu falei pra você que o Ibacate quer um pouquinho não Eu achei que tava chegando, chefe Menino, eu acho que a gente tem que andar três vezes Que a gente andou até agora, tá? Nossa, eu tô com sono já Ô, Alex, você tá voando ainda, tá, Alex? Só pra falar Mas eu não perco aqui, não, relaxe Você não perde aqui não? Então tá suave Mano do céu Ô, gente, ali embaixo É o lado do mal do céu, né? Então é mais ou menos o nether do céu, entendeu? Na moral Mas essa cobra é gigante É, menino O negócio é complicado Ô, e aqui no Minecraft A gente tem ainda TP Pra gente poder teleportar de um lado pro outro Imagina o Goku Que tem que ficar andando isso aqui Nossa, ele ficou desde aqui Três episódios, eu acho É, ele ficou um monte de episódios Andando isso aqui, mano Foi uma saga isso aqui, entendeu? E ele ficou andando, Ibacate Andando Ué, a gente também tá andando Não, a gente tá correndo e pulando Ele tá andando Ele tá andando Ah, ele foi andando Aham, ele foi andando Andando em passos normais Por isso que ele é o Goku E eu vou ser o Goku Black É totalmente diferente do Pedro, galera Olha, olha aqui Eu tô correndo Sim, porque eu posso, entendeu? Ó Mas enfim, gente, ó Eu também tô lendo os comentários Que vocês pediram pra gente Aprender, na verdade A espada de Ki Na mão, entendeu? E a gente vai aprender Porque pra gente aprender A espada de Ki A gente precisa achar o Goku Ih Eu achei o Goku Oi, Pedro Aham, a gente precisa achar A casa do Goku em off, entendeu? Não em off, no mundo Ah, entendeu? Eu tô aqui na frente, porque Eu tô na fronte Eu achei que o Goku era você Não, eu sou o Goku Black Ah, e gente Uma coisa do Goku Black também Que eu falei no episódio errado O pessoal falou que não é um clone Ele parece que é um Zamasso Da dimensão 10 Que pediu O Goku Black? Igual o Goku Alguma coisa assim, gente É, o Goku Black O pessoal me explicou Eu não li direito Porque não deu tempo, gente Mas parece que é um Zamasso Da dimensão 10 Que pediu Coisa do Céu do Dragão Pra ser igual o Goku Eu não lembrava Alguma coisa assim É uma cópia barata do Goku Vamos dizer assim Igual o Vegita fala lá No episódio, né? Que eu só vi batalhas no YouTube Entendeu, gente? Eu não vi o anime em si Mas enfim, gente Ó, eu vou trazer o vídeo por aqui Porque a gente não tá chegando ainda Vai ter pra ver Aí eu achei legal Quando vocês verem Verem, na verdade Meio que um munduzinho ali em cima Entendeu? No ar, entendeu? Achei É tipo um planetinha É tipo um planetinha reta Entendeu? Mas enfim Eu acho que eu tô vendo Ou é nuvem? Ah, não é nuvem Sério? Alme falsa É nuvem, é nuvem Mas tudo bem, gente Ó, amanhã A gente vai aprender o Kaioken Entendeu? Queremos aprender o máximo de Kaioken Se a gente conseguir treinar lá Eu quero aprender Todo o nível de Kaioken Entendeu? Na verdade Eu acho que vai ser um pouco difícil Porque o Kaioken é muito caro E ele deixa muito forte Meio que tipo assim O Kaioken, gente É um poderzinho? É um poder É uma aura, entendeu? Que ela te dá força Então tipo, nível 1 Ela vai dobrar sua força Nível 2, triplicar Aí depois quinto triplicar Dez triplicar E depois fica até 100 vezes mais Do que você tem, entendeu? Só que a questão é o seguinte Você toma dano Quanto mais você aumenta Mais dano você toma, entendeu? E você não para de tomar dano Usando isso, entendeu? Ah, então é ruim É, não É ruim e é bom, menino Porque se você aumentar o máximo Aqui no Dragon Block E usar o Kaioken Às vezes 100 Você dá 3 milhões de dano Ai, ai É Acertei Bom, pelo que o pessoal falou No próximo episódio De me explicar mais ou menos Como funciona o Kaioken Beleza, gente? Ó, e é isso Ó, calma do abacate E do like na descrição do vídeo Espero que vocês gostem lá Passam lá também Que eu recomendo muito, beleza? Então, até amanhã As duas que meia E as vitórias Valeu, falou Foi, tchau E as vitórias